Música Hoje nós estamos na quinta edição da Caravana das Oportunidades Na caravana nós encontramos, além de muita alegria para as crianças Nós encontramos o Salão da Autoestima Onde você pode estar fazendo o seu corte de cabelo, as suas unhas E também participar de uma oportunidade de entrevista de emprego Nós estamos fazendo também algumas palestras de como se comportar Dentro de uma entrevista de emprego Por quê? Porque na realidade a entrevista de emprego É o seu primeiro canal de acesso ao seu emprego definitivo Meu nome é Adrian José de Souza, sou morador aqui da Zona Euro-Oeste E hoje eu vim aqui conhecer a Caravana da Oportunidade Aqui na Zona Euro-Oeste E hoje já estou saindo com o papel para ser entrevistado já nove Três anos de ser empregado E hoje conseguir, graças a Deus Além de tudo isso, nós temos as brincadeiras acontecendo aqui com as crianças Pintura, arte no rosto E tudo acontece aqui, no Arte no DIC, com você Tchau!